E aí rapaziada, dois trator busando o celular, Valtar 104 e o máximo de carros é 5709. Chegando mais um caminhão. Nahi que, pink. E aí e aí, ó, 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 ó. E aí o que eles estão fazendo é eles engatam a cinta no trator e não caminhão poder caminhão poder é sair porque ele não sai do caminhão não é traçado aí não sai do silo aí e agora é o massa que vai puxar o Valterá 104 ali e os dois caminhão puxando por enquanto para render nos caminhão tá conseguindo vencer o solzinho tá quente E aí é o corte da máquina e me triturado milho tá cortando bem essa máquina hein o milho tá todo triturado ó não tem milho milho grão inteiro grão tá todo triturado é isso aí vai levar uma cifra que vai lá e o raio da cidade Tchau, tchau. Dois trator pisando filo, aí gente, se fosse só um não ia render não, não ia dar certo, o pisador não ia vencer. Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada. Tchau. 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 Tem aqui do silo que agora vai chegar a um trator, eu acho, não vai não. Já tem uma quinta. Ali tá um Valtra A850. Tem outra, olha aqui, acabou esquentando. Trator gostoso, é macio esse trator aqui. Isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.